Fala aí galera do YouTube, beleza? Eu sou o Rodrigo do Responde Aí e hoje galera nós estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de derivadas Beleza? Show de bola! Na nossa última aula a gente viu sobre algumas propriedades de derivadas Propriedade da soma, subtração, multiplicação por constante e derivada de função constante Então se você ainda não viu esse assunto, galera, volta lá, dá uma olhada Vou deixar um cardzinho aqui do lado para você poder assistir, tá bom? Então aproveita, usa lá porque vai ser importante para a gente poder resolver o nosso exercício, ok? E antes de começar, já se inscreve aí no canal, deixa o like, ativa o sininho E vamos que vamos que agora vamos resolver o nosso exercício, beleza? Então vamos lá, é o seguinte, o que o nosso exercício está pedindo? Sabendo que F' é igual a 2 e que G' é igual a 5, calcule Então vamos lá A gente vai ter aqui, a gente tem 2 vezes a F' de X Eu vou só substituir, tá galera, nesse caso Então 2 vezes a F' de X vai ser igual a 2 vezes 2 mais 3 vezes 5 Então no final eu vou ter 4 mais 15 Que vai ser igual a 19, beleza? Show de bola? Uma conta aqui rápida, só para a gente substituir para a gente poder ir logo, ok? Então vamos lá, próxima Na letra B, ele está pedindo para que a gente calcule a derivada da G de X menos a F de X Opa, peraí, e agora? Complicou, porque a gente não tem a G e nem a F A gente só tem F' e G' A gente não tem a função principal, a gente só tem as derivadas Como é que a gente vai fazer? Bom, para a gente calcular isso, galera, a gente vai ter que usar o que? A propriedade que a gente viu na aula passada, ok? Então como é que vai fazer? No caso eu tenho uma subtração ali Então, como é que vai funcionar a nossa propriedade? A derivada da subtração é igual à subtração das derivadas, beleza? Então vamos lá No caso eu vou fazer aqui G' de X Menos F' de X Que vai ficar G' de X vai ser igual a 5 Menos F' que é 2 No final Deu Igual a 3 Beleza, galera? Tranquilo? Aplicamos a propriedade e conseguimos resolver, ok? Vamos lá Para o nosso terceiro exercício Agora o que ele está pedindo para a gente? Ele está querendo que a gente faça a derivada de 3 vezes F de X Mais G de X De novo A gente não tem a F de X e nós também não temos a G de X Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que aplicar mais uma das nossas propriedades Que vai ser o quê? A derivada da soma vai ser igual à soma das derivadas Então nesse caso vai ficar como? Vai ficar 3 vezes F' De X Ok? Mais G' De X Porra, Rodrigão, por que que não tem a derivada no 3? Não era para derivar o 3 aqui também? Então Por que que nesse caso eu já botei o 3 do lado de fora? Porque a gente tem aqui mais uma propriedade Olha aqui A derivada de uma constante vezes a função Eu posso jogar a constante para o lado de fora Então para ganhar tempo Eu já deixei o 3 do lado de fora Eu já estou meio que ignorando o 3 A gente pode ignorar A gente não precisa derivar ele aqui Ok? Então como é que vai ficar? 3 vezes a F' Que é igual a 2 Então vai ficar 3 Vezes 2 Mais a G' Que vai ser 5 Então 3 vezes 2 dá 6 Mais 5 Deu igual a 11 Beleza, galera? Show de bola? Portamos aqui para praticar um pouquinho as nossas propriedades Beleza? Galera É isso aí Vamos ficar por aqui A gente vai se ver já já na próxima aula Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta aqui embaixo, galera O que que vocês estão achando Ok? O feedback de vocês é muito importante para a gente Beleza? Show de bola? E aí? Esse vídeo te ajudou? Responde aí E aí?